Olá combatentes, cheguei, estou aqui no Mortal Kombat, estou na minha conta e vamos falar sobre uma atualização. Está confirmado, é oficial, teremos uma atualização no Mortal Kombat. Atualização 5.2, já está confirmado, mas o que não sabemos, o que não tem nada confirmado é o conteúdo dessa atualização. Ainda permanece um mistério, mas temos algumas informações aqui que podem nos dar um vislumbre do que está por vir nessa atualização. Teremos aí uma atualização 5.2, atualização de final de ano, é isso aí. E com essa atualização vai ter muita novidade no Mortal Kombat. Com isso, teremos muita coisa, um personagem de diamante, um personagem de ouro, brutality, friendship, mas, por enquanto, não tem nada confirmado. Mas eu vou dizer aqui algumas coisas que podem ser o que está chegando no Mortal Kombat. Vamos lá. Sindel Sanguedeniano. Temos apenas uma Sindel no jogo do Mortal Kombat. Sindel MK11, que é diamante. Mas essa Sindel que está para chegar no Mortal Kombat, vem na versão personagem de ouro. Sindel Sanguedeniano. E ela irá completar o time com a Kitana Sanguedeniano e o Ren Sanguedeniano. Assim, formando um pacote de personagens de ouro. Sanguedeniano. A Sindel é Edeniana. Então, ela está chegando no Mortal Kombat. Sindel é Edeniana. Sanguedeniano. Para formar time. Além disso, teremos um diamante. O diamante que vai chegar no Mortal Kombat será... Ninguém sabe. Eu vi algumas pessoas especulando que seria Sub-Zero MK1. Outras pessoas falando que era Spawn. Mas... Não sei. Eu acho difícil ser isso. Mas... Pode ser que venha alguma coisa do Mortal Kombat 1. Porque já vi o Scorpion. Aí vem outra seguida. É muito certo de ver alguma coisa do Mortal Kombat 1. Além disso, teremos torres repetidas. Um Mortal Kombat e um Friendship. A torre que vai se repetir... É a Torre Guerra Fria. Foi difícil. Demorou muito. Mas... Eles... Tiraram o nome de Guerra Fria. Que estava vinculada à Torre Guerra Fria. Porque... Por causa da guerra. A Guerra da Rússia. Aí eles tiraram a torre subitamente. E nunca mais trouxeram. Tem mais de dois anos. Mas... Está voltando aí. Torre Guerra Fria. Só que agora com o nome só de Frio. Torre Fria. Eles tiraram até o desenho aqui da... Scarlet. A Scarlet tiraram do desenho da máscara aqui da Guerra Fria. O símbolo. Tiraram aqui. Era cheio de símbolo na Scarlet. Tiraram tudo. Até do chapéu. Da roupa. Tiraram o nome dela. Agora o nome só é Frio. E ela está disponível agora na Cripta. O que você acha? Que ela chegou na Cripta aqui como recompensa. A arma dela. Porque está voltando. Torre Guerra Fria. Com o Brutality da Sônia. E Brutality da Scarlet. Com o equipamento Guerra Climática. Épico. Um dos melhores épicos do jogo. Vai estar a Torre Guerra Fria. Novamente no Mortal Kombat. Além disso teremos Torre... Qual a Torre? Uma Torre muito boa. Torre... É... A Torre da Sindel. Rainha Sombria. Porque vai vir a Torre... Vai vir a Sindel. Personagem de Uro. E vai vir a Torre dela. Rainha Sombria. E a Torre Rainha Sombria. Vem um Brutality da Sindel junto. Uma das melhores torres Brutality do Jax. Com o épico dele. Épico. Um dos melhores épicos. O acessório épico dele. É muito bom. Dá 40% de quebra de bloqueio. E vou querer esse equipamento... Na Fusão X. Então... Teremos muita novidade. Muita coisa no Mortal Kombat. Além dessas duas torres... Teremos também... Um Brutality novo. Só que não vai estar vinculado à Torre. E um Friendship novo. Que não vai estar vinculado à Torre. Vai ser pela Cripta. O Brutality e o Friendship. Mas... O Brutality e o Friendship... Eu vou... Falar sobre eles em outro vídeo. Porque aí eu vou fazer uma eliminação aí... Um ranking... De quem poderia ser o Brutality... E quem poderia ser o Friendship. Porque é mais difícil descobrir agora... Já que não vem pela Torre. Porque aí poderíamos descobrir... Sabendo qual é a Torre que está chegando. Porque quando vinha a Torre do Coringa... Era o Brutality do Coringa. Agora... Que não é pela Torre. É pela Cripta. É mais difícil descobrir qual é o Brutality... Qual é o Friendship. O Friendship é mais difícil... Porque tem poucos Friendships no jogo. Agora o Brutality é mais fácil. Porque tem quase todos os personagens do jogo... Tem Brutality. Então vamos fazer uma eliminação... De quais já tem. E aí... Vamos fazer uma eliminação... Quais não poderiam ter. E ver qual vai sobrar. Mas Brutality... Pode ser... Não. Eu ia falar que poderia ser... Do personagem novo da atualização passada. Mas... A atualização passada foi Scorpion Mika 1. Então... Não pode ser que seja... Brutality do Scorpion. Vai ser um Brutality totalmente diferente. Então vamos aguardar. É isso. Pode ser que seja o Brutality do Kenshi. Mas... Nada é certo ainda. Já tem Brutality do Kenshi. Já chegou o Brutality do Jason. Então vamos aguardar. Muita coisa nova no Mortal Kombat. Vai chegar. É isso. Deixe seu like. E o que você achou de tudo isso? Que está chegando no Mortal Kombat. Uma atualização... 5.2. Com muita novidade. Atualização de final de ano. Temos já em um vislumbre do que pode estar chegando no Mortal Kombat. E é isso. Deixe seu like. Se inscreva no canal quem não é inscrito. Valeu. Falou. E até a próxima. Eu vou te ver. Obrigado. E aí 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 E aí